Gabriel da Infinite Veículos Pedro Jorge Moura Evangelho Evolui Evolui Devates Eita ops Cambrian Casca Paul Josardo Evolui Evolui Demadecendo Vá novas Leva o vaso Leva o vaso Que no seu carro pique Sou o Rio, sou o Rio Chefe é o Rio dos Lestes, subou Ricardo Divulgações Cabo Márcio Mistura Fila Ricardo Vidro Foch Lincoln Time Portados Júnior Cal, melhor da Zona Leste